A predação é uma relação ecológica em que um animal, denominado predador, mata e se alimenta de outro organismo, denominado presa. É uma relação desarmônica, onde um dos indivíduos é beneficiado em detrimento do outro. Animais herbívoros, quando consomem plantas inteiras e não apenas parte delas, também podem ser considerados predadores. Apesar de parecer trágica, a predação é uma dinâmica muito importante para o meio ambiente, pois ela impede que as populações de presas se tornem excessivamente grandes, o que esgotaria os recursos naturais de uma determinada localidade. Por sua vez, a disponibilidade de presas é um importante fator que limita as populações de predadores, uma vez que a falta de alimento leva a uma redução na população de predadores. os predadores podem ser classificados de acordo com sua preferência por presas específicas. Aqueles que predam um único tipo de presa são chamados de monófagos, já os que consomem diversos tipos de presas são chamados de polífagos. A disputa entre predador e presa impulsiona o processo evolutivo, que faz surgir importantes adaptações para a sobrevivência tanto das presas quanto dos predadores. Os predadores, por sua vez, dispõem de um verdadeiro arsenal de adaptações para capturarem suas presas. Podem ser rápidos como falcões, ágeis como felinos, podem apresentar uma visão e olfato aguçados, exibir garras e dentes afiados, produzir em peçonha como as cobras ou criar armadilhas como as aranhas. Já as presas, em sua luta pela sobrevivência, desenvolveram suas próprias ferramentas e estratégias para escaparem de seus predadores. Alguns animais vivem em bando, outros apresentam características especiais para sua proteção, como é o caso dos tatus, que desenvolveram uma armadura, e sapos, que produzem veneno em sua pele. Um tipo peculiar e interessante de predação é o fenômeno da inversão trófica, na qual uma planta, preda um animal, como é o caso das plantas carnívoras. A camuflagem é uma estratégia utilizada tanto por predadores, quanto pelas presas. No caso dos predadores, uma vez camuflados, podem surpreender as presas. Já as presas, elas podem passar despercebidas pelos predadores. Presas e predadores, apesar de parecerem antagônicos, são elementos complementares, um regulando o outro, mantendo assim o equilíbrio do meio ambiente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL